Olá amigos trocadalhos, trocadalhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vamos aqui com a caixa 39 da Nerd Lute, a Legacy, o legado Será que esse é o último unboxing do ano? Vamos aqui conferir esse vídeo no canal Agora eu tô aqui animado com a Nerd Lute Legacy, o legado, a caixa 39 Mês que vem tem uma notícia boa que a Nerd Lute vai me patrocinar e vai me mandar uma caixa Nossa, e eu confesso que eu já vi os spoilers dessa caixa 39 Legacy, eu sei que tem legal, mas eu não lembro nada o que vem Ou seja, caraca, deixa eu acelerar o vídeo que eu tô duas horas aqui pra abrir a caixa Agora sim abrir a caixa, vou abrir por aqui pra ficar sempre pra cá pro vídeo Mas vamos aqui os itens Eu sei que agora vai voltar a Nerd... a Game Lute, né? Ou seja, a Nerd Lute vai ficar com três caixas no mês A Nerd Lute principal, a Name Lute e a Game Lute Vamos aqui começar com camisa? Nossa, é camisa dupla? Então já vamos vestir as duas então logo de início A caixa é legado, parece ser legal Aqui o spoiler, aqui eu não lembro mais nada A primeira camisa Eu como sempre derrubando coisas, já vi que que é Mas vamos deixar pra depois Vamos aqui trocar a primeira camisa e ver que que é Aqui, camisa Pokémon da Nerd Lute Bem legal, já fui pra Augusta com ela E o maluco falou, nossa, Pokémon, que legal Mas vamos pra lá E nossa, que camisa legal, essa do Príncipe dos Saiyajins, o Vegeta, né? E eu tinha reparado antes de ler ela aqui, ó, tô vendo? É a mistura do Fresh Prince of Bel Air, né? A série do Will Smith Que é proud, pretty, nossa, não tô enxergando nada, tô sem mente Of Golden Hair, ou seja, é uma paródia entre o Vegeta, né? A do Dragon Ball E o maluco no pedaço, eu espero que esteja certo Se não tiver certo, falando besteira, comente aí o que que é o easter egg correto dessa camisa Mas bem louca a camisa aqui do Príncipe dos Saiyajins E tem aqui mais uma camisa aqui da Nerd Lute Então vamos ir pra segunda unboxing E essa camisa aqui do Onitorrinco eu não tenho a mínima ideia do que seja Niffler, não sei o que, localização Reino Unido Não, você vê o contrário na TV, é uma bosta Ou seja, essa daqui, nem sei se com spoiler loot eu vou ver Porque eu não tô assistindo nada de Onitorrinco com elementos de cultura nerd e tudo mais Como eu disse, não sabendo, comente aí E se você não gostou que eu não sei, paciência Vamos aqui ao item que eu derrubei no chão e quase me matei São aqui as talismãs do poder Agora a versão de metal Ó, o que é o do galo do Jack Chan Do desenho animado E também já recebemos a versão do touro Se eu não me engano, são 12 talismãs no total dessa coleção Eu já tenho uma Agora vai ser a segunda, só que agora a versão de metal Tá bem feitinho, pintada dos dois lados Sempre aqui o símbolo do Jack Chan Vamos aqui pro próximo item Temos aqui mais um pin de Pokémon Aqui com a Pokébola E tem um segredo, Pokébola Pra quem guarda os pinhos de broches ou como se quiser chamar Vamos aqui mais um item E temos aqui, ó, acho que o último item do mês Que é Essa daqui é a espada, ó É do Final Fantasy VII Final Fantasy VII não é o Spawn É o Spawn do VIII Nossa, deu um branco com o nome do rapazinho lá do Final Fantasy VII Spawn é do VIII Mas bem louca aqui a espada Mais um item de quem gosta Vai ter o remake, né, do Final Fantasy VII Que faz tempo que ninguém fala nada Mas esse aí, acredito eu que seja do Final Fantasy VII Porque do VIII Nossa, deu um branco Qual o nome do carinha lourinho lá do Final Fantasy VII? Deu um brancão legal E vamos aqui aos spoilers do mês Da cartinha E ver se eu não esqueci nada Camiseta Nifle Ó, o Fresh Prince of Golden Air É realmente A camiseta do Fresh Prince of Bel-Air, né Do Eugene Nietzsche com o Godita Ah, o rapaz aqui, ó A camisa, a espada Buster Sword É do Cloud Aqui tudo mais Tem o Sephiroth Final Fantasy VII, eu lembro que eu vi só nisso Eu tinha um demo no Playstation 1 Mas eu nunca joguei Quero ver se esse remake eu jogo ele Pra pegar a história Mas eu sei dos plot twists Das mortes sinistras Isso eu tudo sei Porque eu sempre gosto de saber spoiler Temos aqui o Talisman Coleção 1 de X Mas é sem número definido Ou é 1 de 10? Nossa, isso fiquei bolado Porque é 1 X E o Nerd Look do Pokémon É 5 de 12 Esses foram os itens daqui da caixa Vou deixar aqui a cartinha Que foi de fora da tela Da Nerd Lutz Será que esse é o último unboxing do ano Aqui no canal Trocadalho? Se você gostou Quer ver mais? Assine o canal Siga nas minhas redes sociais Acho que tem uma variedade infinita de conteúdo Eu faço tanto foto Nossa, o meu Instagram é mais foto voltada a ensaio Eu tenho o canal Trocadalho também Que eu abri aqui o Insta Vou postar todas essas fotos No meu perfil Trocadalho no Instagram Siga tudo isso e mais Acompanhe Perguntem Comentem O que você quiser E é isso aí E votem aqui na aba comunidade do canal Ou seja, vai no canal Vai em comunidade Que vai ter uma enquete Você gostou da caixa 39 Legacy? Comentem lá Opinem Comentem aqui também nesse vídeo E é isso aí Até 2019 Feliz Ano Novo Fui Então vamos lá Primeiro do Trocadalho, hein? Eu quero rir O papo vai ser reto Vai ser dado Agora pra vocês Se inscreve aqui no canal Trocadalho 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 pra casa já Aí galera Se inscreve lá no canal Desse arrombado baixinho aqui Trocadalho o nome dele Ótimo montagem Ótimo Bem talentoso de humorista Esse gostei Trocadalho Que vergonha Tchau Tchau Tchau